Um Grêmio com mudanças, um Grêmio com desfalques, tem um retorno importante, é verdade, mas tem dois desfalques, dois desfalques, que chamam muita atenção por motivos diferentes. É sobre isso e sobre o provável Grêmio que amanhã enfrenta o Cruzeiro aqui na Serra Gaúcha que a gente conversa a partir de agora, depois da vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre isso, eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para a gente trocar essa ideia. Um retorno importante ao time do Grêmio, Marquesim, ele está aqui na Serra Gaúcha, eu estou em Bento Gonçalves no Hotel da Londra, parceria do Hotel da Londra com a Rádio Imortal, vou comentar nessa quarta-feira o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro pela Rádio Imortal, estou colocando o link na descrição do vídeo aqui embaixo, e nessa parceria nós estamos aqui em Bento Gonçalves. Mas hoje à tarde eu estive em Caxias do Sul, junto com o pessoal da Rádio Imortal no Hotel Intercity, o hotel em que o Grêmio está hospedado. Acompanhamos a chegada do Grêmio e na chegada do Grêmio confirmamos, óbvio, a volta de Marquesim, mas também constatamos dois desfalques importantes e o Renato, conversando com alguns torcedores, confirmou esses desfalques. Vamos a eles. O primeiro, Pedro Jeromel. O Jeromel não está por aqui, o Jeromel não vai jogar contra o Cruzeiro, o Jeromel está naquela pegada de joga uma partida, fica duas fora, joga uma vez, fica duas fora. O Kahneman está em situação parecida, tá? Eu acho que esse é um tema bem importante para a gente abordar. Aliás, pergunta rápida para responder aqui nos comentários. Vocês sabem qual foi a última vez que a dupla Jeromel e Kahneman começou um jogo como titular? Respondo aqui embaixo, daqui a pouco eu trago a resposta. Enquanto isso, eu trago outro desfalque do time do Grêmio. Soteudo. Bom, cara, o Soteudo é um cara que o Renato vai ter que falar na entrevista coletiva. Primeiro, porque só o Renato fala. Os dirigentes não estão falando. Segundo, porque o Soteudo era da mesma seleção venezuelana que o Savarino, por exemplo. E o Savarino jogou já no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Soteudo ganhou folga, mas vem cá. Será que a situação do Grêmio é tão cômoda, é tão tranquila assim para dar folga para o Soteudo? E o Soteudo ficar na beira da praia postando foto, isso e aquilo, no bom e do melhor, com o Grêmio vivendo essa situação? Bom, se a direção liberou o Soteudo, a culpa não é dele, tá? A culpa daí é de quem liberou. Se a direção não liberou, bom, aí convenhamos que nós precisamos saber a versão do Renato e certamente saberemos depois do jogo diante do Cruzeiro. Voltando àquela questão, Jeromel e Kahneman, tá? Sabe qual foi a última vez que eles iniciaram um jogo como titulares do Grêmio? Na Batalha de La Plata versão 2.0, tá? Falamos do final do mês de abril, há quase três meses, quase 90 dias, que Jeromel e Kahneman não formam a dupla de zaga titular do Grêmio. Eu acho mais do que importante, mais do que fundamental, você, eu, o torcedor gremista, já começar a se acostumar sem Jeromel e sem o Kahneman nas nossas vidas. Isso é papo pra gente estender numa outra hora. De momento, um Grêmio pro jogo contra o Cruzeiro, tá? Marque sim o retorno dele, se não tiver nenhuma surpresa. João Pedro ou Gustavo Martins na zaga junto do Kahneman, com o Reinaldo na esquerda. O meio campo vai ter uma dúvida, é Vigia Sante mais um, e aí Dodi e Pepe vão disputar a posição. O Edenilson como meia, Pavon de um lado, Gustavo Nunes de outro, e o Cristaldo como falso nove, é o provável Grêmio pra enfrentar o Cruzeiro aqui na fria Serra Gaúcha. Hoje à tarde, por exemplo, enquanto o Grêmio chegava em Caxias do Sul, sensação térmica era de zero. É frio pra caramba, e até o momento, apenas 5 mil ingressos foram vendidos, tá? Não teremos casa cheia não no estádio amanhã. Acompanhe o jogo pela Rádio Imortal, tô colocando o link aqui embaixo. deixem o like, se inscrevam no canal.